Se essa é a sua primeira vez no canal, não perde a chance. Clique aqui embaixo em inscreva-se, dá like e clica no sininho para ser notificado quando novos vídeos entrarem no ar. Se você conhece o nosso canal, você sabe que a gente sempre gosta de recomendar um bom livro para acompanhar os nossos cursos. E a jogada da vez é o livro Introdução à Linguagem Gol, Criar Programas Escaláveis e Confiáveis, da Nova Tech, tradução original do livro da O'Reilly. Ele é um dos melhores livros para você aprender a Linguagem de Programação Gol. Para comprar esse livro por um preço camarada, olha o link que está aí na tela ou na descrição. Olá galerinha, tudo bem com vocês? E aí, ano novo, vocês descansaram, tiveram dezembro praticamente inteira para curtir, quase uns 30 dias para curtir. E agora a gente está de volta a poder continuar a nossa série de Praticando Gol, que a gente vai pegando do ponto de vista mais básico. A gente vai destrinchando coisas que normalmente são utilizadas do básico da Linguagem de Programação Gol no dia a dia. A gente parou na nossa aula 11, para quem não se lembra, isso é muito importante. Eu vou até pegar leve no código de hoje, mas porque vocês vão ter que dar uma relida com calma no 11, caso vocês não lembrem. Para quem mexeu no código lá em dezembro e largou de mão, é uma boa vocês estarem dando uma relida nesse daqui. Mas para quem não lembra, na aula 11 a gente criou uma conexão com a base de dados aqui e a gente enviou para a base de dados SQLite aqui os dados que a gente fez parte em nosso arquivo CSV, que na altura só tinha um produto chamado teste da categoria testes, com essa descrição aqui. O que nós vamos fazer hoje é crescer nisso. Vamos dar uma lida aqui na descrição, ela é bem sucinta. Está até com o numerozinho errado aqui. Haha, tenho que acertar. Conectando-se a um servidor web. A story é, eu gostaria de enviar os dados captados de .csv para o meu servidor web. Ele contém uma API REST. Muito legal. A entrada de dados é uma extensão CSV e a saída é 200. Para quem não conhece, vai estar tendo o primeiro contato agora com os servidores web. Existe uma metodologia, um padrão chamado REST. Deixa eu aproveitar só. Pronto. Chamado REST. Que ele engloba uma série de padrões para envio, recebimento, atualização e deletar conteúdo em um servidor. Ok? É um padrão como muitos outros. Você tem SOAP, você tem diversos outros padrões. Mas o REST tem sido usado bastante no mercado. Então, eu decidi usar ele. Entrada de dados é a mesma da aula 11. O que leva a clicar, a gente pode aproveitar a parte do nosso código da aula anterior. E a saída é esse 200. O que é o 200? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Abri uma página web. Numa API REST, na verdade, padrão do HTTP, existe certos números que são códigos que vão desde 100 até, se não me engano, 500 ou 600. Deixa eu ver aqui. É, eu acho que vai até 600. Cada um deles tem um significado. Cada um deles tem um padrão de acordo com essa RFC aqui. Isso aqui é manual da implementação do protocolo HTTP, ou seja, da web, basicamente. E aqui é uma versão muito mais complexa. Mas por agora a gente pode atentar para isso. Onde a gente pode ver que 1XX, ou seja, a faixa 100, é uma resposta de informação. A faixa 200 é de sucesso. A faixa 300 é redirecionamento. E a faixa 400 são erros de cliente, ou seja, você fez besteira como um cliente acessando um servidor. E 500 o servidor fez besteira, server error. O 200 já está bem aqui, a gente já viu. É o 200 OK, ou seja, funcionou conforme a gente esperava. Então agora já deve fazer sentido para você essa saída aqui ser 200. Uma coisa que eu deixei pronto para vocês aqui é o servidor. Ele está nessa pasta mock server aqui. Recomendo que vocês deem uma olhada nela. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da fonte um pouquinho. Pronto. Recomendo que vocês deem uma olhada. É super simples, mas ele já disponibiliza aqui nessas linhas o que nós chamamos de endpoint. O que é um endpoint? Ele é um, depois do endereço barra, blá 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 blá, onde você vai enviar, ou receber, ou atualizar, ou deletar conteúdo. Estou fazendo uma explicação bem por alto. Isso aqui é uma explicação detalhada do que é HTTP, API, REST, etc. Olha na descrição do vídeo que eu vou apontar para outro vídeo para vocês. Aqui a gente já sabe que a gente aceita uma requisição post product. Por agora é tudo o que a gente precisa saber. Vamos fazer o que? Vamos abrir aqui o terminal. Vamos dividir o terminal em dois. Primeira vez que a gente faz isso. E aqui a gente vai entrar na pasta mock server. Com cd mock server. Cd aula. Para entrar na nossa aula primeiro antes de tudo. cd mock server. E a gente vai dar go run main.go. Isso aqui ele vai ficar em execução. Isso aqui é o servidor. O nosso servidor mock. O fingido servidor. E aqui do outro lado é onde a gente vai de fato executar o código que a gente vai testar no nosso cliente. Então aqui a gente vai entrar na pasta aula 12. E client. Ok. O client a gente só tem aqui o sample test product.csv. Está vendo? Deixa eu até fechar esse mock server aqui. E a gente vai aproveitar. Vamos pegar aqui. No main.go. Deixa eu pegar esse código aqui. Facilitar a vida da gente. Que é o main. E dentro do client deixa eu criar um arquivo main.go. Ok. A gente vai ter que modificar isso aqui. Primeiro porque a gente não vai usar mais a base de dados. A gente vai mandar do csv. Deixa eu deletar aqui. Então a gente já pode deletar toda essa parte aqui do loop. De entrar no base de dados. Ok. E ele já deu um mingolido aqui. Tá. Aqui ele está reclamando que o ps foi declarado mas não usado. Deixa eu dar aqui. fmt.printf. Ps. Na verdade nem f. Println. Pronto. Vamos executar aqui. Go run main.go. E ele capturou aqui duas entradas. Você vai ver que nesse sample test aqui. Ao contrário do anterior a gente tem dois exemplos. Tá bom. Ou seja. Isso aqui está funcionando para a gente. Tá. Não se preocupem com esses errozinhos aqui. Eu posso mandar. Go mod. Eu posso colocar na descrição para vocês também. Mais informações sobre isso. Sobre o go mod. Mas nesse momento a gente ainda não vai ficar cabreiro com isso aqui. Esses erros aqui são da aula anterior. Não tem problema. Passo aqui na aula. Se a gente der go run main.go. A gente vai ver. Que ele está procurando aqui. O módulo. Encontrou. Isso aqui só aparece a primeira vez. Deixa eu executar de novo. E ele deu para a gente aqui os dados. Test, teste, descrição de teste, teste, descrição de teste, teste 2, teste, descrição de teste 2. Está vendo? É isso aqui que a gente vai ter que mandar para cá. Como isso é um servidor de teste. Ele está local na nossa máquina. Mas na prática ele vai estar no servidor remoto. Realmente na internet. Vai ter autenticação, etc. Lembrando que isso aqui é a base para a gente poder praticar. E ir avançando para coisas mais complexas. Então se a gente já tem aqui o dado que veio do CSV já num struct, já numa estrutura. E essa estrutura é realmente a mesma estrutura do nosso servidor. Vou fechar aqui. Que é o product. Deixa eu mostrar. Está aqui. Type product. Está vendo? Significa que a gente pode enviar isso para o servidor. Para o nosso servidor web. O problema é como fazer esse envio. Relativamente simples. A gente vai usar uma biblioteca chamada nethttp. A gente coloca como. Vamos salvar a resposta e se houve algum erro. Então vamos colocar aqui. Response. Error. Vindo de json.marshall.ps. Que é ali o nosso PS aqui. Vocês devem estar notando alguma coisinha diferente. Que nem esse sinal de exclamação. Igual. Ok. Que está virando esse diferente aqui. Isso aqui é a fonte do computador que eu coloquei. Deixa eu mostrar para vocês. Filha code. Isso é uma fonte. Que eu coloquei no meu programa. No meu Visual Studio. Que ele dá essas atualizações aqui. Mas o código continua sendo aquele código Google. Recomendo você escrever o código normal. E em determinada altura. Quando você finalmente já estiver. Na prática. Você usa uma fonte como essa. Ela deixa o código um pouquinho mais conciso. Mais claro. Tá. Mas. Você já sabe. Nessa altura do campeonato já está claro. Isso aqui é exclamação igual. Tá. Aqui ele está se questionando que o responsivo foi declarado. Mas não foi usado. Não é um problema. Vamos testar primeiro o erro. If erro for diferente de new. Então. Nessa altura a gente já está trabalhando muito com panic. Vamos dar panic. Error. Ok. E agora a gente vai trabalhar com response. Uma API REST. Ela trabalha com um padrão chamado. Javascript Object Notation. Ou JSON. Ou JSON. Cada pessoa chama de uma forma. Tá bom. Então a gente tem que transformar. O nosso PS. Que é um slice de produto. A gente tem que transformar ele em um arquivo JSON. Não um arquivo nessa altura. Mas um string. Uma sequência de bytes. Ok. Que representa JSON. Então como que a gente faz isso? Vamos criar uma variável chamada de JSON. PSP maiúsculo. Vamos colocar um error também aqui. E vamos usar uma outra biblioteca chamada de JSON. Para fazer um Marshall. O que é um Marshall? É a gente transformar uma estrutura Goal em um material JSON. Nessa estrutura Marshall aqui. A gente vai colocar o que? A gente vai colocar o nosso PS. Que é produtos. Agora ele está se questionando de que tem dois que não estão sendo usados. Não tem problema. Tá. Isso aqui. É. Então cometi um erro. Sorry gente. Faz parte né. Começando em 2021 com erro. Pronto. É aqui. Pronto. Vamos fazer um Marshall antes de tudo. Criamos o JSON.ps. O erro. Testamos ele. Tá. Que agora que a gente tem isso. Estou escrevendo na ordem agora. A gente pode criar uma resposta. Que o servidor vai dar. Responsa. E um erro. Que talvez o servidor dê. Por algum motivo. Na verdade. O erro é meio reservado para quando a biblioteca dá erro. No caso HTTP. E aqui a gente coloca HTTP. Ponto. Que é o mesmo método que está lá. Post basicamente significa o envio de novos dados. Obviamente eu estou fazendo uma redução da complexidade da coisa. Mas é isso. Post envia um novo dado. Get. Pega um dado do servidor. Put. Atualiza um dado. Delete. Né. Óbvio. Deleta um dado. Tá. E nesse HTTP post aqui. A gente tem que mandar uma série de informações. Primeiro que a gente vai mandar vai ser o endereço. Como a gente está rodando um servidor no nosso próprio. Né. Servidor falso. Mock server. Nosso próprio servidor. A gente. No nosso próprio computador. A gente. Coloca o localhost. HTTP. 2. Barra. Barra. Localhost. Né. A porta é 8080. Ele está dizendo aqui. HTTP. Server. Started on. 8080. Tá. E a gente tem que colocar o endpoint. O endpoint da gente é barra. Products. Ok. Feito isso. A próxima coisa que a gente tem que dizer. É informar que a gente está enviando um arquivo JSON. Para isso a gente usa. Tá. Um value. Né. No header do HTTP. De novo. Aqui embaixo. Descrição. Para você ter mais isso detalhado. Né. E a gente vai informar que ele é do tipo application. JSON. JSON. E por último. A gente vai criar um novo buffer. Né. Um novo envio. Uma sequência de envio. De bytes. E esses bytes vão ser. O nosso JSON. PS. Né. Byte. Mais uma biblioteca aí. Ponto. New buffer. Ok. JSON. PS. Como a gente está escrevendo tudo com salto de linha. Não se esqueça de colocar vírgula em todos. Tá. Feito isso a gente obviamente faz o que? Testo o erro. If. Error. Diferente de new. Então. Panique. Se não deu erro. A gente pode destrinchar esse response. O response. Ele é um struct igual o product. Ele tem um monte de coisa dentro dele. Tá. Na verdade ele é um pouquinho mais complicado. Mas. Tá. Vamos mentalizar isso. Tá. Então a gente pode fazer coisas. Por exemplo. Ah. Eu quero saber. Eu quero ter o status. Né. Tanto uma variável com status. Da resposta do servidor. Então pode criar uma variável chamada status. E dizer que ela é response. Ponto. Ele vai dar várias coisas aqui. Tá vendo. E um deles vai ser o status code. O outro. Rasp. Eu quero body. Né. Eu quero o que? O corpo né. Um putt normalmente vai devolver em branco. Por padrão. Nesse mock. Mas. Vamos colocar da mesma forma. E. Vamos dizer que. Já até colocou aqui. Body pra gente. Vou chamar ele de RB. Tá. E aqui a gente pega. O response body. Se a gente der um fmt. Print. LN. LN aqui. Tá. E a gente colocar status. E RB. Que é o response body. Tá. A gente vai conseguir ver. O que o servidor está respondendo. Tá. Então recapitulando. Né. Isso aqui era código que a gente já tinha. Ok. Aqui nós. Criamos. Né. Uma slice de bytes. Né. Que contém. Os bytes de um arquivo JSON. Ok. Que tem essa estrutura. Que guarda a estrutura. Né. 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 Essa lista de produtos. Se não deu erro. Né. A gente faz um. Uma requisição. Para um servidor. Né. Que é desse endereço. Com esse endpoint. Enviando esse tipo de dados. Que é a application JSON. E enviando um buffer. De bytes aqui. Ok. E obtém essa resposta. Se não der erro. Tá. Aqui eu estou usando isso para simplificar. Tecnicamente eu poderia ter escrito aqui. Response.StatusCode. Virgula. Response.Body. Ok. Mas eu coloquei aqui para simplificar. Eu. Separei o status. E o. Body. Né. O corpo da resposta que o servidor me manda. Né. Invariáveis. E imprimi elas. Vamos executar aqui. Em teoria. Isso aqui deve funcionar. E. Olha que legal. Aqui a gente tem. Duzentos. Ok. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Tá. Aqui a gente tem duzentos. Ou seja. Nosso código. E ele respondeu. Nada. Ok. Ok. E aqui. Ele tem. Olha. Test. Test. Descrição de test. Test 2. Test. Descrição de test 2. Ele recebeu os dados no servidor. A gente enviou do nosso cliente. Para o servidor. Através de um post. Tá. Deixa eu diminuir isso um pouquinho. Pronto. É. Agora. O que acontece. É a gente errar isso daqui. Vamos colocar aqui. Produto. Ao invés de produto. E a gente executar. Ele retorna para a gente. Aqui. Quatrocentos. E ele retorna. Né. Uma série de dados aqui. E esses dados aqui. Né. É. A gente tem outras formas de ver isso aqui. Mas. Por agora. Deixa eu ver aqui. response. Eu acho que ele vai. Descrição de test. Descrição de test. tp code. Ttp code. 404. A gente vai ver. O que ele vai dizer para a gente aqui. Ó. O erro 404. O 404. É um código de resposta. Que indica que o cliente. Não pode se comunicar com o servidor. Pode se comunicar com o servidor. Mas o servidor. Não pode encontrar o que foi pedido. Ou seja. O endpoint. Não foi encontrado. Ok. Se a gente voltar aqui. Para. Product. E executar. Tá vendo. Ele volta a funcionar com perfeição. E recebe novamente. Se você executar aqui. 10 milhões de vezes. Tá vendo. Eu estou enviando para o servidor. Tá vendo. Do lado direito. Super tranquilo. Tá vendo. Ó. E continua enviando. Até acabar. Tá. Galerinha. Por hoje. É isso. Super simples. É. Não fizemos nem teste. Etc. Mas em compensação. Aqui embaixo. Eu vou deixar para vocês. É. Um vídeo explicando. Né. A API REST. Dando uma introduçãozinha. A API REST. Não vai ser meu vídeo. Mas ajuda bastante. Tá. É. E eu vou. Colocar talvez. Mais algumas dicas. Mais algumas informações. Para vocês se familiarizarem. E também para vocês entenderem um pouquinho. O mock server. Que é o outro lado. É o servidor. Tá. Isso aqui eu escrevi. Pá. Super rápido. Tá. É. É super legal. Como é que ele funciona. Eu estou usando uma framework. Chamada o ECO. Que é a mesma framework. Que eu uso no trabalho. Tá. É. E não se esqueçam. Link na descrição. Se tiver alguma dúvida. Coloque nos comentários. E a gente se fala. Né. No nosso sábado seguinte. Mais um exercício. Mais um negócio. Como sempre. Esse código vai estar no repositório do GitHub. Do Praticando Go. Né. GitHub.com. Barra. Gustava. Gamesilva. Barra. Praticando Go. Vai estar na descrição também o link. Tá. E as quartas-feiras. Nós estamos tendo live novamente. Não perca. 6 horas da tarde. No Brasil. Ou 9 horas da noite. No horário de Lisboa. Tchau. Tchau.